Agora, gente, sobre o câncer de mama, olha só, aqui em Três Lagoas, por dia em média, na verdade por dia não, por mês em média, seis mulheres são diagnosticadas com câncer de mama. Lembrando que nós estamos no Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de mama. O mês é de prevenção, conscientização e exames. O Outubro Rosa veio para fortalecer de uma vez por todas a importância que os exames preventivos têm no diagnóstico do câncer de mamas. As flores cor de rosa fixadas na parede da clínica da mulher ressaltam que é preciso se tocar, literalmente. Segundo dados da Secretaria de Saúde, o perfil das pacientes oncológicas mudou nos últimos anos e é justamente o que mais alarma os especialistas. De acordo com o médico mastologista da Rede Pública de Três Lagoas, a incidência da doença não é somente em mulheres com mais de 40 anos que o câncer vem ocorrendo. O que mais alarma nós médicos é que não é só mulheres com mais de 40 anos que está tendo a incidência dessa doença. Então, com menos de 40 anos, a gente tem um número de até 10% de mulheres com câncer de mamas. E isso é muito, não só aqui em Três Lagoas, não só no nosso município, mas no Brasil todo a gente tem visto isso e as mulheres precisam se tocar, se cuidar. Conforme o especialista, a cada mês, pelo menos seis mulheres moradoras de Três Lagoas são diagnosticadas com câncer de mamas. A média de novos casos tem aumentado no município nos últimos anos e isso se deve ao acesso que as mulheres possuem aos exames preventivos, como a mamografia. Então, aqui em Três Lagoas a gente atingiu um nível que a gente considera um nível bom de diagnósticos, mas ainda a gente tem diagnósticos tardios, pacientes com uns tumores um pouco avançados, muito pelas pacientes não fazerem os exames de rotina, mamografia, por exemplo. Uma série de ações vem sendo realizada na Clínica da Mulher neste mês. 17 exames de mamografia, 18 ultrassonografia das mamas e 5 biópsias do colo uterino foram feitos em um só dia de mutirão. Ao longo de outubro, outras ações como essas serão feitas.